Música Dia das Crianças tá chegando né, então olha só a quantidade de presentes, a quantidade de opções que você tem aqui na Papelaria Informática Futura. Olha o presente bacana, eu vou mostrar pra você aqui um monte de brinquedos, dá uma olhada. Olha que bonita essa aqui, a Barbie Moda e Magia, gostou dela ou não? E essa daqui é a casa da Barbie, olha que chique, você vai comprar pra sua menininha. E essa daqui é aquela que vira um balão, é a carruagem que vira um balão, sabe qual que é? Essa daqui, bonita né, Barbie Sereia, você dá corda aqui na cauda dela, ela nada, essa daqui é a cauda, vira um lindo capuz. Conhece a Barbie e essa daqui que é a Moda Magia, que combina com essa daqui, volta pra cá, que combina com essa daqui. Dá uma olhada Luiz, olha que bacana, é a Barbie Moda e Magia, gostou? Tem muitas opções também, vamos falar pro seu menininho, você quer comprar um Batman que tem esse gorila e tal e coisa e coisa e tal? Tem também Hot Wheels, olha o carrinho, que é chique, essa pista aqui que é sensacional, tudo é novidade. Max Steel, você vai comprar também, todo, qualquer um desses brinquedos que eu mostrei pra você, dez vezes no cartão. Gostou do esquema? Max Steel outra vez, olha, essa aqui tem uma arma chique, hein? Dá uma olhada aqui, tem até um Cochurros aqui, dá uma olhada. Bacana né? Papelaria Informática Futura, eu quero mostrar pra você. Toy Story 3, esse aqui é o Woody, que é super legal também, ele fala e tal e coisa e coisa e tal, fala que você já conhece, quer dar um livro de presente pro seu filho, pra sua filha, olha quanta opção que você tem aqui, onde? Aqui na Papelaria Informática Futura, aqui ó, na Rua João Pessoa, bem no centro da cidade, o telefone é o 3382 6760, presente pro Dia das Crianças, é aqui na Papelaria Informática Futura. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.